Olá amigos e amigas, caminhe sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga à frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga à frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido de seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.